Pai, eu quero ser levado por tua direção Ouvir tua palavra e entender O que queres de mim? Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas um passagem Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas um passagem Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Re novo, o que eu quero é re novo Pra te sentir de novo Re novo, re novo O que eu quero é re novo Pra ter um filho no rosto De novo O que eu quero é re novo